E aí, amores, voltamos. Dessa vez um pouco mais rapidinho, porque a gente tá aqui solucionando esses problemas todos que a gente tem tido com o nosso equipamento. De novo, hein, pessoal? De novo, mas faz parte. Então é isso. Tenha um pouquinho de paciência. A gente vai voltar com os vídeos mais constantes, como vinha sendo antigamente, mas a gente sempre vai estar aqui. Eu sempre vou estar passando aqui, a Rê sempre vai estar passando aqui pra deixar um beijão pra vocês. E hoje, para fazer uma indicação, aliás, algumas indicações muito especiais. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então bora pra abertura, eu já volto aqui com vocês. Mas antes de ir pro vídeo, o que a gente vai fazer? Você que ainda não é inscrito no canal, tá vacilando, hein? Se inscreve, ativa o sininho de notificações. É muito importante, porque o YouTube só assim vai entender que você quer receber notificações de quando a gente postar vídeo aqui. O que você quer tá sempre antenado, tá bom? Ah, fica ligado na comunidade, porque a gente sempre tá lá, né, Rê? Isso aí. Isso aí. A gente sempre tá aqui na comunidade, trocando uma ideia bem legal com vocês. Então é isso. Bora parar de enrolação, bora pro vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Até daqui a pouquinho. Filmes lésbicos Netflix Eu me importo. I care a lot. Comédia dramática estadunidense lançada no começo de fevereiro de 2021, ou seja, praticamente ontem, e que já é um dos nomes de peso indicados ao Globo de Ouro, inclusive a atriz ganhou. Agora imagina um belo dia tocar a sua campainha, você atender, e se deparar com uma completa desconhecida, portando uma folha de papel documentada, afirmando que a partir dali é total responsável por todos os seus interesses. Sendo mais clara que, do momento citado em diante, você não decide absolutamente mais nada relacionado à sua vida, pois a mesma já não te pertence. Um verdadeiro pesadelo, né? Pois é, mas é exatamente o que acontece com a suposta indefesa de Jennifer Peterson em cena. Uma senhora que mora sozinha em um bairro classe média alta, que acaba se tornando alvo fácil de uma golpista cara de pau, habituada a se apossar de inocentes com a desculpa esfarrapada, que estes não conseguem se cuidar por conta própria. Obtendo assim na justiça o direito legal de assumir a função de cuidadora de um por um, sem necessitar sequer do consentimento deles e tampouco de seus familiares. Estamos falando de Marla, interpretada pela atriz Rosamund Pike. Que age ao lado da namorada Fran, interpretada pela atriz Elza Gonzales. Para variar, contando com a ajuda de profissionais desonestos da sociedade, mapeando pessoas de idade que tenham algum tipo de bem material, forjando atestados que aleguem que precisam de seus serviços duvidosos, e em seguida vendendo o que estiver em seus nomes, mentindo que é para custear a despesa de remédios, asilha, etc. Quando, na verdade, 99,9% da grana sempre cai em suas contas. Sinceramente, eis uma daquelas histórias complexas em que você não se sente capaz de tomar um partido. Inicialmente fica irado com a personagem principal, torcendo horrores para que se dê super mal, pois o que ela faz é monstruosamente errado. Mas depois, sua solidariedade lésbica se manifesta. Daí você se vê, dessa vez, torcendo desesperada que a criatura acorde e se arrependa antes que seja tarde demais, e que se prejudique irremediavelmente, até ficar brava novamente com o próximo vacilo. Enfim, enquanto um posicionamento definitivo não é possível, para o casal as coisas também ficam bem complexas com o tempo. Especialmente ao descobrirem da pior maneira que nem todo plano é perfeito, e que na bagagem da nova vítima vulgo tutelada, há muito mais que sua aposentadoria e seu chales. Mas eu já contei demais, mais que ouvir para entender tudo com riqueza de detalhes, você tem mesmo que assistir. E óbvio, comentar aqui o que achou, combinado? Corre na Netflix, dúvidas é só mandar e-mail. Agora você se pegou. E falando em idosos, próximo filme. Mais uma relíquia made de Portugal, Espanha. Mais uma obra que nos levará a refletir. Sarah e Sofia são duas amigas de infância que se apaixonaram no passado, abriram mão de seus sentimentos em prol de satisfazerem seus pais, no entanto tiveram uma segunda chance do destino, e agarraram com unhas e dentes, finalmente se permitindo deixar guiar pelo amor. Amor esse que decidem compartilhar com aqueles que lhes são importantes, tendo que lidar diretamente com os mais diferentes tipos de reações. Apesar do clima leve e divertido, o filme aborda temas importantíssimos, como a interferência da igreja perante o homossexualismo, a aceitação ou rejeição na hora de ser quem realmente somos. Tudo apresentado de forma mega sutil e delicada, o que pra mim particularmente foi o que tornou tão querido. Então fica aí a dica. Também tem na Netflix, hein? E esse foi o vídeo de hoje. Se você já assistiu algum desses filmes aí, comenta, diz o que você achou. Solta aquele spoilerzinho pra ajudar a galera que ainda não assistiu. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijão. Fiquem com Deus. Beijo meu. Beijo da rede. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.